Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro Você sente orgulho de tudo que faz Você é o herói das caatinga O pastor das campinas e dos animais Você representa o nosso nordeste Sendo sul ou agreste, cidade e capitais Trabalhar nos currais tem grande confiança O leite das crianças é você quem traz Você mantém viva a nossa cultura A sua bravura não esqueço jamais Todos são iguais, disposto e honrado É quem luta com gado pelos matagais Você se formou dentro da natureza Conhece a riqueza, todos os pantanais Vendo os vegetais que até se encantam Conhece todas as plantas, as medicinais Você é o orgulho da gente Queimado do sol quente, mostrando os sinais Tem suas vantagens, vivendo feliz Mas as cicatrizes é de quem tem coragem Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro Você sente orgulho de tudo que faz Você é o herói das caatinga O pastor das campinas e dos animais Os bons de gado O canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos